Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Ainda pegou a parte de pouco recheio ainda? E hoje a gente vai ensinar a vocês a tadeirinha dessa receita de cuca que já passou aqui na abertura do vídeo que eu acho que vocês vieram só pra assistir essa receita. É uma receita que faz um tempão que a gente não faz e a gente queria muito fazer e ficamos com preguiça mesmo. E a gente tava em dúvida se ia fazer das cuca enrolada, que nem pão, que é mais dura, ou da cuca mais mole, que é que nem bolo. Mas a Tainara queria fazer que nem pão e ela me convenceu falando que é ela que vai cilindrar, então vou deixar ela que faça. E a gente vai rechear com... E a gente vai rechear com doce de leite. Esse doce de leite é comprado, ele não é moça como que doce de leite é bom, por isso que a gente vai fazer a cuca com ele pra ver se ele fica um pouquinho melhor, gente. Ele não parece ter muita gordura, então por isso que a gente vai usar ele pra rechear. Mas se você quiser usar o doce de leite caseiro ou qualquer outro tipo de recheio como chocolate, brigadeiro, também dá certo. Vou falar agora pra vocês os ingredientes que a gente vai utilizar. Aqui tem um copo inteiro de líquido, na verdade aqui é meio de leite e meio de água morno. A gente coloca água, a gente tem meio dito do leite, porque na nossa concepção ele cresce mais rápido. Não sei se é loucura, mas eu acho que tem a ver sim com causa da gordura do leite. Porque pra nós ele cresce mais rápido. Agora eu vou colocar duas colheres de fermento biológico. Não precisa ser colher muito cheia, gente, porque vai dar só duas, então... Colher bem rasinha mesmo. Vou colocar açúcar agora. Quanto colheres? São oito colheres de sopa de açúcar. A gente tá usando açúcar demerara, que é essa mais amarelada aqui. Mas pode usar açúcar normal, que eu acho que é bem melhor. Eu não gosto muito de açúcar demerara. Agora margarina. São duas colheres bem cheias de margarina. Sofrido pra ver esse copo. O potinho aqui já tá no final. Tá ficando assim, gente. Aí vamos colocar os dois ovos que tem na receita. Agora eu vou colocar dois ovos inteiros. Sempre quebrar o ovo com um potinho separado. Porque não foi uma nem duas vezes que aconteceu com a gente de a gente quebrar o ovo direto na receita. E o ovo tá estragado. E estragar a receita inteira tem que jogar os ingredientes todos fora. A farinha de trigo, ela vai ao ponto. Eu vou pesar bem certinho pra falar pra vocês o tanto que foi nessa receita. Em gramas. Em gramas. Mas ela é o ponto. Até a massa ela chegar na textura esperada. Aqui eu tenho 1,902. 1,92 gramas. Valeu. Não, 1,0.92. 1,92 gramas. 1,92 gramas. É isso mesmo. Olha, faltando a escola, gente. Olha lá, a escola aqui, ó. Bem grandinha. É que daí vai ter o recheio doce. A massa já foi com 8 colheres de açúcar. Documento que ele fique muito doce. Então, por isso é que tá a direção. Olha, já tá pegando, já tá quase no ponto. Vou colocar mais um pouco de farinha pra daí colocar a mão na massa, né? Eu vou lavar minha mão pra colocar a mão na massa agora, gente. Tamo ali assando um pão também agora. Que a mãe fez. Tamo quase prontinho, gente. Enquanto isso, tamo aqui fazendo a receita. Vamos começar a cilindrar a massa agora. Tamo aqui passando o doce de leite já na cuca, gente. Só espalhar bem e depois enrolar. Passamos o doce de leite, agora tamo colocando um pouquinho de coco ralado por cima pra depois enrolar. Acabou. Agora vai começar a enrolar aqui. Não tem segredo, gente. É só enrolando ela e fechando. Agora meio que tem que grudar ela ali pra não vazar o recheio. Não é colocar nessas formas aqui porque as outras que são compridinhas a gente tá com pão que acabamos de assar. Aí se for tirar, vamos se queimar, gente. Mas ficou assim, untamos a forma só com óleo mesmo. Vamos fazer as duas pra deixar crescer. Vamos lá, a gente vai fazer a farofa aqui, a famosa farofa colocada em cima da cuca. Se não tiver farofa, não é cuca, então vamos lá. Meia xícara de açúcar, gente. Aí de farinha que foi lá na cuca foi 550 gramas, mas eu vou deixar bem especificado na receita. Meia xícara de farinha de trigo. E são duas colheres de sopa de margarina. Pra fazer a farofa, é só esfregar assim e tá pronto. Aí. Não tem como fugir da mão da massa. Agora é só mexer, gente. Mexe, mexe, mexe até virar uma farofa. Aí se você quiser colocar raspas de laranja por cima, pode colocar também. A gente não tem, por isso não vamos colocar. Aí depois disso você espera e joga por cima na cuca. Só que nós vamos esperar um pouco a cuca crescer. Só que não crescer totalmente. Aí nós vamos colocar bem devagarzinho. Passar uma aguinha em cima do pão. Pra grudar. Da cuca, no caso, pra grudar. Aí esperar crescer mais um pouco. Aí vamos levar pro forno pra ela assar. Fica bonitinho, né? Dá pra não tá comer pura. Cortando pra colocar a farofa depois. Hora da gente colocar a farofa por cima. A Thayne passou só um pouquinho de água. Foi a água que você passou, né? E tamo colocando a farofa, gente. Fizemos esses cortinhos em cima pra farofa não escorrer toda pro lado. Tô colocando a assar aqui, gente. O forno tá pré-aquecido. Tá a 260 graus por 40 minutos. Aí eu vou ver se ele dourar. Eu tiro se precisar de mais tempo. A gente deixa um pouquinho mais o tempo. A gente terminou de assar. E ficou uns 40 minutos mesmo. E ficou douradinho assim. Tá quente ainda. Mas a gente vai cortar pra terminar o vídeo. E mostrar pra vocês como ela ficou, gente. Tô... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.